Música Você viu que chegou um menino novo aí? Vi, ele tá todo, todo Ele é nordestino, você viu que ele é meio tímido? Sim, não, ele é muito tímido, eu fui falar com ele, né Oi, você tá bem? Ele fica bem assim Seguinte, eu vou entrevistar ele Aí no meio da entrevista eu tô deixando ele meio Oi, você namora, pô O que você acha? Sei lá, deixa ele Mas daqui a pouco, eu vou entrevistar A hora que fica ali A hora que eu falar bem, você Fechou? Vamos lá ver E tu, pai, quem que é? Eu sou menino do Zimbú, compadre É o que? Menino do Zimbú O que que é isso? Embu é fruta, né? Aí botando o menino do Zimbú, pegou e tamai hoje Mas por que? É a longa história Vou dar pro carroceiro, o burro chora Mas vamos contar lá, né? Conta pra nós Aí comecei a gravar vídeo com uma fruta Que chama Embu Você começou o que? Gravava vídeo com uma fruta Só com uma fruta? Com uma fruta, chamada Embu Vai fazer o que com a fruta? Chupando ela, era tipo um limão É azedo? É azedo? Que é meio azedo Aí eu falei, cara, ele tinha o pessoal encheu na boca d'água E foram gostando Aí eu digo, ah, o Embu vai acabar aqui na safra Que é de Yane Yane Aí eu vou mostrar a minha realidade agora Casa de Itaipa, etc, onde eu morava Trampo de Calvão e etc Fui botar pra lá, pra frente Aí fui mostrando E conheci um grande parceiro, pode falar? Pode falar Galeguinas em Comenda Conheci Galeguinas em Comenda Foi Galeguinas foi lá em casa Aí Isso foi lá Quando tava começando a epidemia Aí mostrou minha casa de Itaipa, onde eu morava Minha mãe E tu mora onde? Lá em Samabaya Interior de? Custódia É uma pessoa? Custódia Custódia, Pernambuco Pernambuco Em Custódia Aí Galeguin foi Jogou o vídeo no Instagram Eu e ele Expandiu o Menino do Zimbú E tamo aí hoje, graças a Deus Em busca o nosso objetivo, né? Legal pra fazer E nós mostramos lá em Radar Que pouco em Deus é muito, muito Sem Deus é nada E não prestamos de muito pra ser feliz Correto Só o pouco que tem e abaixo E aí do nada veio pra São Paulo Do São Paulo você me fez o convite E não me respondeu mais Eu disse, cara Eu vou lá, ué Aí o cara disse Eu pago tua passagem Quer vir? Eu disse, cara Isso não tá certo lá Isso não dá experiência Eu me entrei a cara no mudão Sem conhecer nada Sem Nunca ter andado de avião Entrei pra dentro Acho que eu vou lá, ué E fiquei aqui na porta Lá com o cedo Os caras me Sentavam super bem Então é doido E tá aqui agora, ué Curtiu, pai? Seja o que Deus quiser Curtiu, aí Que foi? Você passou o dia na mansão Eu tava viajando Eu cheguei hoje Dei de sete horas Eu tô aqui, ué Curtiu? Pô, demais, hein Fiquei aí sete Eu tomei um cafezinho Esperi a menina chegar A Isa Chegou lá, me recebeu Eu tô aqui em cima agora Fazendo sorte Só sucesso agora No nome de Jesus Só sucesso Só trabalhar, ué E buscar seu objetivo aí Conhece minha amiga? E você gostou? Aqui é minha fofa Oi? Tu é o que agora? Minha fofa É, eu cumprimentei ele Ah, vocês já se conheci então? Sim Até porque eu fui a primeira, né? Ah, é, pai? E o olhar de vocês aí, pai? Já tá... Caraca, pai Lá no Nordeste tem esse contato assim De mulher recebendo Não, ele não Por isso que eu tô mais sem jeito agora Tá sem jeito, pai? Tá sem jeito, fica, né? Então, é, porque ele chegou Aí eu falei assim Ah, como que é seu nome, né? E tal Diz que, né? Você acabou assim É Tá mexendo em roda, né? É, eu tava dançando E ele que tava olhando pra mim demais, né? Eu falei assim Ah, prazer e tal Aí eu falei pra ele assim Quer ser minha amiga? Aí eu falei assim Meu amigo É, meu amigo Aí eu falei Quer ser meu amigo? Falei assim Amigo fofo Aí eu quero Tipo, ele ficou todo Olha, tem que aceitar Uma proposta dessa, né? Eu, tipo, conversei com você Mas nem perguntei Se você namora Daqui a pouco Me abraça Caraca, pai Tá chegando junto Daqui a pouco Me abraça Eu tô muito legal Você nem vai ver Você namora? Tá bom Tá batendo o coração, pai Tá, tô batendo Quanto por hora? Achei que, tipo 150 Caraca, pai Esse o ar mata, né? Se o coro Não te pega Eu te pego Eita, pai Bicho de enrolado Se o coro Não te pega Eu te pego Eu não faço nem teste Tem o alcanismo Já passou Não vai ser de amanhã Não, eu creio que eu preciso Não, eu consigo Contar na minha rua Nós dois Você viu a tatuagem dela, pai? É, ó Ai, não Deixa eu ver Segura aqui Peraí Deixa eu ver Se vai vazar É que eu tenho Ah, depois eu te mostro também Meu piercing Você tem um piercing? Tenho Onde? Ai, não pode mostrar Mas falar pode Ai, mamãe Meu Deus do céu, pai Aí você mata qualquer Mata até eu aqui Peraí, vem aqui Vem aqui Vai lá só pra ele Pra você poder ver melhor Meu Deus Não faz isso não Não faz esse estúdio vazio de novo Vira pra ele Olha, tem o papai de aqui Abre ele mesmo Sim E aqui, ó Ai, também Está fobando Ai, que sinudo Ela está com marquinha, pai Ai Nossa, está bem focada na bunda Caramba Noo Meu Deus, você vai matar o menino Não era pra ser tanto Era só pra dar um estímulo Receber o menino bem Assim que me recebe É, se você quiser Se meu coração para a hora desse E aí? Aí eu viro médico Caramba Nossa senhora Vai adoecer do nada agora Vou fazer por onde Pra adoecer então Mas lá as meninas Deixa eu falar Deixa eu ver Não, não, não Tu vai pra lá É uma conversa pessoal aqui Não Calma Até eu, tu está matando Muito, até eu estou Meu Deus Chegou o almoço Nessa atoragem Manera, fala É, na mole e fala Depois a gente conversa Até eu fiquei Meu Deus Ninguém não chegou hoje Hein, pai Deixa eu fazer a pergunta pra tu Tu mora com quem lá? Lá no Nordeste Mãe Manhã não vai ficar pá não Que você vê esses vídeos assim, pai? Ai, ela vai estar procurando Mas não Eita Tá, não Só não Só não Leva a força Ele é mais um pedacão Pra não fugir mais Pai, cuidado aqui em São Paulo Sabe com o que? Eu vou te dar Primeira dica Importante, pai Cuidado Com o que? Golpe Mas eu não sou Não Mas eu estou avisando Que o golpe é bem dado mesmo Lá no Nordeste tem esses golpes? Não tem, né, pai? Mas aqui em São Paulo Aqui na mansão Maromba Cuidado com o golpe Só isso Mas igual eu falei, né Tipo Eu sou amiga fofa dele Amiga Só não dá golpe Só dá carinha Aí come tripa com cuscuz Maior de Nordeste Tripa com cuscuz E você, Júlio? Você quer ser minha amiga? Ela leva toda hora Você faz de homem Vai mais que um contrato Uma palavra Lá no Nordeste É Puxa a água No jumento Em você Meu Deus Aí você lavou Da bexiga, não é? Hum O que que é isso? Jumento Não tá rosa Joga água em cima Você vai de lado Mas eu E chama no jumento Na frente Ah, então no caso Eu tenho que estar Em cima de você? É, também Meu Deus do céu Você vai matar Pra finalizar o vídeo, pai Senão você vai matar O menino Muito boa participante Obrigado Você vai matar o menino Sobe Meu Deus do céu Pai, é o seguinte Eu pedi pra ela Fazer uma brincadeira Tá olhando pra aqui, porra Calma Calma Aí, ó Já vai matar o menino Eu tô indo embora Mas eu nem dei um beijo nele Vou dar um beijo no rosto dele Pode ser, pode Boa Seja bem-vindo Meu Deus do céu, pai Tentei o perfume dela? Reno Ei, que toguro Homem do céu Não faz Tchau Te vejo depois Tá bom Até mais tarde Se Deus quiser Hum, pai Eu consigo, pai Deixa eu ver Agora eu vou ter A conversa séria com ele aqui Calma, calma Vamos subir? É Vamos subir Pai, cuidado A pica do golpe, pai Meu destino se laça aqui em São Paulo Por causa do golpe Mas vai tomar golpe, pai Cuidado Foi um teste Você caiu no golpe igual um pato, pai Tu tá apaixonado Menina, só deu um cheiro ne tu Calma Mas tu não viu também não, tô Fazer assim pro cabra Mas é o golpe, pô Mostrar umas coisinhas Outra Você tá doido Até eu quase caiu no golpe, pai Seria hipnotizando Manda um recado Para as pessoas do Nordeste Que acham que aqui é uma Mentira Fala, ó galera Eu tô aqui E vou representar o meu Nordeste E vou fazer Valer a pena o tempo que eu tiver aqui Pronto Nordeste Eu falei que vinha pra cá Não foi fácil chegar aqui Mas cada passo que eu dei Foi os esforços E todo o esforço Que eu cheguei a ter aqui Eu agradeço a vocês E eu poderia ser qualquer pessoa, pai Mas pra estar aqui hoje Eu escolhi Foi eu mesmo E na faculdade da vida Eu aprendi Foi apanhando, pai E tô ensinando sem bater Nordeste Eu ia apresentar vocês, viu E se eu não ia apresentar Me encobre Pode cobrar, viu Repete a frase, pai Você aprendeu apanhando E tá ensinando sem bater Eu poderia ser qualquer pessoa Mas pra estar aqui hoje Eu escolhi ser eu mesmo Na faculdade da vida Eu aprendi Foi apanhando E vou ensinar sem bater Vou utilizar essa frase No meu Telegram, pai Que eu apanhei muito E eu ensino Aprenda apanhando E ensino sem bater Tamo junto Sempre E leva isso pra tua vida Aqui em São Paulo Na mansão Cuidado com o golpe Aprenda devagarzinho, né Devagarzinho Senão tu se lasca, pai Vai ficar igual O cremosinho da vida Aí pelos cantos Jogado Jogado Tamo junto, pai Tamo junto sempre É nóis Só gratidão, pai Bom dia Obrigado.